Isso aqui é decoração, essa natureza, essa beleza é extraordinário. Bebê, onde você vai? Eu não sei, eu fiz uma reserva. Eu fiz uma reserva por dois. E agora? E agora, não sei o que acontece comigo. Se tem um porteiro, será que ele vai me deixar entrar? Eu acho que você não está muito apropriado para o lugar. Será que ele vai me deixar entrar? Agora eu vou falar com você uma coisa, gente. Por que você não me resta nem de regate, de bermuda e de chinelo? Você acha que o lugar é na praia de terno e cravato? Então vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, você de regate, um bermuda feio, chinelo, tudo cabeludo, boné. Ah, por amor de Deus, a praia, esse lugar é na praia, é a mesma coisa. Você acha que a gente vai à praia desse jeito? Não. Então, a gente não vai num restaurante de bermuda, regate, chinelo e boné. Você me entender? Em cada lugar, tem as roupas que você deve usar para frequentar. Aqui, ele é bermuda e chinelo. O presidente, o texto, ele é terno. Pode ser sem cravato, mas é bonito.